Podemos adicionar uma atividade ou um recurso de H5P, por exemplo, o recurso do livro, o recurso de página ou até mesmo no fórum, desde que o editor de texto tenha lá o ícone do H5P. Para isso, devemos primeiramente ativar o modo de edição no canto superior direito e vamos ver o exemplo do livro, que já foi previamente criado. Vamos clicar sobre o ícone do livro, do vosso lado direito vai aparecer um índice, vamos clicar na roda dentada para editar a página e vamos adicionar nesta primeira página um recurso do H5P. Para isso, no editor de texto devemos clicar no ícone H5P, em clicar pesquisar nos repositórios, vamos selecionar a opção banco de conteúdos, vamos selecionar o recurso pretendido, deixamos estar hiperligação para o ficheiro e clicamos em escolher este ficheiro e por fim em inserir H5P. Após esta etapa, devemos então fazer guardar alterações e aguardar para podermos validar o nosso recurso.